Aê, se eu subir a minha escada, o Moni já vai tá lá, né? Aaaaaaah, pode crer que sim! Então vai ser barro, eu vou lá meter a porrada de sentiota do Moni. Ah, ele disse mesmo isso. Lá vem ele, e ele de retorno. Aê, Santi, ó, vou deixar a arma como você. Aaaaaah, pode deixar comigo! Aaaaaah, eu vou acabar com esse casamento! Aaaaaah, eu esqueci de avisar, mas o cara invisível ficou espiando a arma e piadinha vivente o banho. Aaaaaah, miserável! Parada invisível, filho de perga, eu não vou te perdoar! Aaaaaah, pode faltar a pipa! Ô, cara, tá queimando de frustração, vai saber o que vai querer queimar depois. Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! quei em mim!